Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que está tudo bem? Graças a Deus. O Rodrigo já está tomando café, hein? Tomando um café ali, pessoal. Nós vamos viajar agora exatamente 500 e pouco, 530 quilômetros aproximadamente para a cidade do Juazeiro do Norte no estado do Ceará. Paramos aqui numa cidade chamada... Aqui é Cajazeira, né? Cajazeira. Mas é Cajazeira aqui no Rio Grande do Norte ainda, viu pessoal? Eu vou passar uma Cajazeira que é o estado da Paraíba. E nós paramos aqui na... Olha só, gente. Olha só que coisa bacana. Quantas coisas gostosas aqui, ó. Castanhas, amendoim, rapadura. Não é aquela rapadura grandona do Ceará, não mais tenente? Essa rapadura vem do Ceará, essa aqui. Essa batida é do Ceará. Rapadura batida. E é do Ceará? Eu não sei se essa aqui é, mas é muito parecida. Pois é, pessoal. Aqui tem para todos os gostos. É solda, né, Rodrigo? Solda. Ué, coisa. Minha que solda uma grande é essa, né? Lá do Padre de Sisto. Não, não. Santa Cruz, ó. Santa Cruz, né? Lá da Santa, Santa Cruz. É, né? E olha só, gente. Cequilho. Cequilho. Olha só. Beijo com queijo. Olha. Olha só, gente. Beijo com queijo. Carne com queijo. Ô. É tapioca com queijo. Carne de sol. Aqui, ó. O beiju. É para todos os gostos, né? Vou pegar. E aí? Mel. Olha só, gente. É de todos os gostos aqui. É, chegou ontem. Chegou ontem. E aí, Rodrigo? Qual é a caixinha que você vai escolher? Aqui tiver mais queimada. Sim, é? É. Então, acho que não lembro. Tá mais queimada. Sim. Não, a outra. A outra. Essa? Sim. Não acha que não tá mais queimada? Deixa eu ver. É, eu acho que tá mesmo. Tá. Vamos ver essa aqui mesmo. Aí tu já tá no cafezinho também, hein? Cafezinho, claro. Hum. Mais esquentar as ideias, pessoal. Afinal de contas, nós vamos... Segurar o rojão aqui. Vamos almoçar. Lá, talvez, em Caicó. E nós ainda estamos a 200 quilômetros de Caicó. E depois, vamos seguindo a viagem aí. Vamos lá, vamos lá no meu amigo Cosme, né? É. Ver o projeto dele. Cosme Santos, né? É, Cosme lá em Breve Santos. É. E ele fez o projeto exatamente pessoal do telefone. E agora, eu tive a oportunidade de eu conhecer o projeto dele lá ao vivo. Vou também conhecer a família do meu amigo Ceará, lá nos Estados Unidos, né? Que tá lá. E trabalha nos Estados Unidos, mas agora vem ficar um tempo lá no Ceará. Um tempo não. Vem reencontrar a família, né? A família. Que fazia, parece que 20 anos que não se encontrava. Há 20 anos, né? E aí, fez esse convite de Caicó também, jamais poderia negar, né? Então, estamos aproveitando. Pois é, gente. A gente tá aqui na estrada, como vocês estão vendo aqui, ó. A caminhada tá lá do outro lado. E aqui, gente, tem uma cidadezinha que tem de tudo, um pouquinho, né? Coisa da região. A tradução daqui é Beiju. Vai tomar café, Jojo? Vou não, eu já tomei, Rodrigo. Já tomou café, Jojo? Já tomei. Então, vamos para que vamos embora, né? Então, pessoal, é isso aí. E a gente tá aqui, né? Nós vamos para vocês aqui na BR. Com essas coisas maravilhosas aqui, né? Na estrada tem muitas novidades nas estradas. Pois é. E a gente vai mostrar. Nós vamos passar agora numa cidade que é a capital da Pinha. E a Jaca. Nós vamos mostrar para vocês. É isso aí, gente, assim, eu acho. Poxa, tá bom, JT. Acompanha aí o vídeo, pessoal. É isso. E é isso. Vamos pagar, né, Rodrigo? Pagar aí, né? Vamos pagar aí, né? Vamos pagar aí, né? Vamos pagar aí, né? Você fica famosa, amor. Você já assiste o nosso trabalho, não? Eu acho que eu sigo vocês. Vocês nunca são... Chico Museu. Chico Museu. É, velho. Eu acho que você seria a gente ver. É, sigo vocês. Do Chico Museu. Chico Museu. É verdade. De Paton. É. Paton. É. Pois é. Eu sigo vocês. Pois é, gente. Adoro pagar o de você, né? Obrigada. Olha só, é que tem... É, aqui tem pra todos os bochos, ó. Todos os bochos mesmo. Toda a gente parou aqui. É, a gente já parou, não foi? Já compramos, já lanchamos. Era você que era a barraca que pegou fogo? Foi, né? Que pegou fogo, não foi? Com dificuldade pra... Mas olha como tá bonita. Fizeram a campanha e aí como Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E tá linda, viu? Ficou melhor do que antes. Não foi? Graças a Deus, viu? Ficou melhor do que antes. Pois é. É. Deu certo, né? Ficou melhor do que antes. Então é a castanha, o cafezinho e o que mais? Acho que só. Eu vou levar um pacote desse sobra. Leve. Vou levar um. Pronto. Uma sobra dessa aqui, ó. É muito boa essa sobra. Maravilhosa. Quer levar o sequinho ou não? Um pacotinho, é bom? É bom, né? Pegar aí o sequinho. Nossa, com esse tempo. Pronto, então tem um cedilhozinho, tem a castanha. Fez umas comprinhas. Mas deixa eu botar lá no saco. E a castanha também. Pois é, para nós trabalharmos. Mas será que você já assistiu no nosso canal? Já. Rodrigo Ferraz? Com certeza eu sou. Ah, é? Então continue assistindo, dando likezinho. Vou dar uma olhadinha. Pois é, gente. Aqui é a barraquinha dela, ó. A barraquinha aqui pegou fogo. Tocaram fogo na barraca, na pandemia dela, ó. E hoje, olha só como está lindo. A barraquinha dela está melhor do que antes. Mil vezes, né? Deus é maravilhoso. E é isso aí, gente. Olha só. Pois é, pessoal. Aqui, depois que fizeram isso com ela, né? A barraquinha dela ficou maravilhosa. E ela botou o pessoal aqui, o cantinho da benção. Passando nessa região, passando nessa região aqui para o Rarnó, Caicó, setão inteiro. Dando uma paradinha aqui no cantinho da benção, vocês vão encontrar suas novidades que vocês estão vendo aqui. Pois é. Agora também tem no Instagram, tem no YouTube. Não, não, não. É... É arroba cantinho da benção. Arroba cantinho da benção. Pronto. Passando por essa região, vocês não perdem o potencial. O produto do vinho tem um ciclo. É verdade. O melhor da região, que é o preço de encheado, né? É verdade, é. Então aproveita, pessoal. Vocês não podem perder. Passando aqui, nessa região, de Natal, Santa Cruz. Na rodovia. Aproveita aqui. Tá bom? Valeu, pessoal. Pois é, pessoal. A gente parou aqui noutra barraquinha, ó. E aqui tem muita... Gente, até filtro de barro tem, ó. É difícil, né? A gente encontrar filtro de barro, hoje em dia. As panelinhas de barro, ó. Então é pra todos os gostos. Aqui dentro, ó. Panela de barro. Olha só, gente. E tudo um pouquinho. E aqui, além de vender essas coisas, né? Tem a mesma coisa da outra barraca. É bolacha, é castanhas. Tem até isso aqui. Como é o nome disso aqui, hein, moça? É beiju original. Olha só, gente. Olha. Beiju original. Não, eu nunca tinha visto. É a primeira vez. Aí tem mais sequilho. Mel de abelha, ó. Ó, o mel de abelha. E rapadura, é... Manteiga. Mais mel ali. Ó, Rodrigo, a tua água caiu. Tudo que o Rodrigo faz é assim, pessoal. Já perceberam? É demais, viu? Ó, Rodrigo. Tu já viu esse beiju aqui, ó? Tu já comeu dele? Tu já comeu desse beiju? Você parece que esse beiju de dona Alina? Beiju seco. É, não parece, né? Eu nunca tinha visto, não, esse beiju, não. É parecido com aquele beiju. Tá vendo, pessoal? Esse aqui é igual dona Alina, né, Rodrigo? É. É igual a coisa do dona Alina. Ó, gente, bolachinha. Ah, essa bolacha que é uma delícia. Essa daqui também, ó. Gente, é só coisa que engorda, viu, pessoal? Aqui, ó. Tem pra todos os gostos. E aqui, gente? É isso. Deixa eu ver aqui. Aqui a barraquinha dele. Ah, aqui não tem muita coisa, não. Só aqui que tem o, 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 as coisas. Olha só, gente. Olha os copinhos. Que lindo, ó. Olha só as panelinhas. Que coisa mais linda. Aqui, gente, é pra todos os gostos, ó. Olha só, que coisa maravilhosa. Lindo, 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 de verdade. Tá tudo. Aqui tem um... Olha só. Pois é isso, gente. O Rodrigo tá ali, né? Já tá tomando café de novo, seu Rodrigo. Mas o seu Rodrigo gosta de um café, viu, pessoal? Eu falei com aquela moça, cafezinho, quem? Deus, que nem da gente. Pois é isso, gente. Aqui, né? Com essas coisas maravilhosas. E é isso. Então, pessoal, eu tô aqui na barraca, né? Com essas coisas maravilhosas. Olha só, gente. É que encontrei a rosa do deserto também. Ó, eles também vendem rosa do deserto, ó. Ah, é bom saber. Então, quando eu for viajar... Ó, na rosinha do deserto também. Então, pessoal, eu vou terminar com esse vídeo aqui, nessas coisas maravilhosas, né? A gente tá indo pra... Acho que é Juazeiro. A gente tá indo pra onde mesmo? Pro Juazeiro, é? A gente tá indo pro Juazeiro, né? Que a gente vai encontrar nosso amigo lá, o Ceará. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Fica tudo com Deus. E que Deus derrame as chuvas e o vento por lá de todos vocês. Tchau, tchau. Um abraço aí pra Irene, né? Da Flórida. Pra todos os escritos também, né? Porque se for falar nada, é um de todos. É muita gente. É um abraço aí pra família do Chico Museu. Do Chico Coelho. Do Chaguinha Pescador. Pra todos. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi. Deixa eu encerrar aqui. Ai, hein. Vamos passar. O Rodrigo quis encerrar aqui com o pessoal. É. Ele é daqui da região mesmo, né? É daqui da Cajazeira. Cajazeira. É, nós faremos em outra barraquinha ali. Cajazeira é o lugar da região. Cajazeira distinto Macaíba. Distinto Macaíba. E tem uma Cajazeira que é lá na Paraíba. E nós vamos passar por ela. Exatamente. Exatamente, nós vamos passar por ela. Pois é, pessoal. E nós paramos aqui. Não pode ver uma panela. Não pode ver essas coisas, né? Como é o nome da barraca aqui? Barraca do Roberto. Barraca do Roberto. Toda novidade tem aqui, né? De comida. Tem panela, tem um fogão de barro. Tem um filtro. Tem um filtro. Tem tudo, né? Tem até um tatu bem gorda ali. É, eu mostrei. Gostou o tatu? Tem um tatu também, né? E aqui, gente. Olha só as... Colcada, né? Não, isso aqui é beiju, né? Grude, né? Ah, isso é grude, né? É. Ah, jurou que era colcada. Diz aí, pessoal. Será que o seu Rodrigo está enxergando direito? Eu vejo colcada. Olha, pessoal. É branquinho, né? Não, mas... Branquinho de tamanho não é uma colcada, né? Não, tem nada a ver. Olha só, pessoal. Está vendo como é seu Rodrigo? É. Pois é. Pois é, pessoal. Estou aqui com o Roberto, né? Roberto. E se vocês passarem aqui nessa BR... 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 BR222. Vem dar uma paradinha aqui no Roberto. É, sem vida cai e copo. Sem vida cai e copo, com as normas, né? A gente tem isso aí. Dá uma paradinha. Mas, olha, tem tanta coisa que chama a atenção da gente. Bem... Bem bacana mesmo. E a lei do Roberto, que é uma pessoa bem... Simpática, né? Bem comunicativa, bem simpática. Chamou a nossa atenção e nós paramos aqui exatamente por isso. Já compremos uma água mineral. Compra e toma um cafezinho. Toma um cafezinho ainda, de graça. E ainda bate um papo com o Roberto, né, Roberto? Obrigado. Muito bem. Pois é, pessoal. Então é isso aí. Vamos continuar a viagem, né? Mas, enquanto, nós ainda temos muitos trechos para chegar. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E pedi também carinhosamente, quem for inscrito no canal, se puder, se inscreva. Deixa o joinha, o likezinho, para que o nosso trabalho fique mais fortalecido ainda, né, Jojo? Ah, é? E que Deus abençoe vocês todos. Do lado de todos vocês, com a chuva de bênção, mandado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai poderoso. Tchau, pessoal. Fica todos com Deus.